Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o novo cartão Dut Free Platinum do Santander é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Gente, esse é o novo cartão Dut Free Platinum do Santander, tá? Ele vem na bandeira Mastercard, aqui embaixo se você for cliente do Santander, logicamente e tiver o programa Dut Free, ele vem com o código do programa aqui se você não tem o programa Dut Free, ele vem todo zerado como o meu aqui diretamente no cartão, tá? Tem a validade aí longa para 2028, é um cartão bonito, o designer dele é bonito Platinum, tá vendo? É um cartão Platinum atrás do cartão, vocês observam, né? que vem escrito Platinum também neste campo aqui, perto do holograma, tá? bem bonito por sinal e ele participa do programa Esfera também eu vou falar os benefícios, a anuidade deste cartão e para que serve esse cartão Dut Free Platinum, tá ok? Bem, o cartão tem a variante Platinum pela bandeira Mastercard no banco Santander, tá? e a pontuação desse cartão é 1.5 a cada 1 dólar gasto com esse cartão Platinum Dut Free, tá certo? a anuidade desse cartão Dut Free é grátis no primeiro ano e você pode solicitar até 5 cartões adicionais grátis sem pagar nada por isso a renda mínima para solicitar esse cartão, 2.500 reais é uma renda baixa para poder solicitar um cartão Platinum que geralmente é de 4, 5 mil reais então, tá de acordo aí 2.500 para solicitar um cartão Platinum anuidade no segundo ano é 4 parcelas de 145 reais ou seja, o primeiro ano é grátis depois do segundo ano, 4 parcelas de 145 reais e os adicionais até 5 cartões adicionais totalmente grátis e os pontos desse cartão nunca expiram ele vai para o programa Esfera do Santander, tá ok? com esse cartão nas lojas Dut Free e Dut Free você tem benefícios exclusivos com esse cartão sendo da loja Dut Free, né? então, você pode usar o cartão dentro dessas lojas também e ter desconto, promoções exclusivas para quem é cliente do cartão Santander Dut Free, tá ok? gente, os demais benefícios são pela bandeira Mastercard Platinum onde você tem todos os benefícios neste link que eu vou deixar da Mastercard Platinum embaixo desse vídeo, tá? e também com esse cartão você tem desconto em cinemas com a parceria Santander e Cinépolis com 50% de desconto também usando o cartão Santander Dut Free todos os outros cartões do Santander também tem desconto no cinema com 50% no Cinépolis, tá ok? Leandro, vale a pena ter um cartão desse daí? bem, gente, é um cartão Platinum onde os benefícios melhores são pela bandeira e não pelo banco no entanto, a pontuação de 1.5 por dólar gasto é equivalente praticamente a todos os outros cartões Platinum então, tá de acordo no entanto, ele leva uma vantagem pois os pontos não expiram e até 5 cartões adicionais então, se você tem um limite alto e você distribui, né? 2, 3 cartões adicionais aí para as pessoas que de sua confiança usarem o cartão então, você teria pontos suficientes praticamente para isentar essa mensalidade de 4 parcelas de 145 mas quando você divide 4 parcelas de 145 para um cartão titular para os demais adicionais que você tem se torna uma unidade baixa para o nível Platinum e os pontos que o melhor de tudo no programa é que não expira, né? então, isso é o legal desse cartão comparado a outros cartões Platinum que tem aí no máximo 12, 24 meses de prazo para vencer os pontos do cartão e praticamente a pontuação de 1.5 é equivalente aos demais cartões Platinum então, ele leva vantagem nos cartões adicionais que são grátis e na validade dos pontos que também não expira então, nesse quesito esse cartão é muito bom para quem não tem um cartão nível Platinum esse é um cartão recomendado caso você seja correntista do Santander você solicita esse cartão diretamente pelo aplicativo Way ou no site do Santander se você não é correntista do banco você pode solicitar ele diretamente no site para não correntista quem é correntista também pode solicitar pelo gerente ou na central 40043535 pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então Mayron Marchiori meu amigo feliz aniversário um grande abraço aqui do Leandro meu irmão um abração meu amigo Expedito Gomes para sua esposa Andréia maravilhosa Alagoas Maceió um grande abraço para vocês um abraço meu amigo Agnaldo Barra da Santa Rosa no próximo vídeo manda para minha filhinha um abraço um abração para você viu Agnaldo para sua filhinha Giovanni Ribeiro um grande abraço meu amigo pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus